Fala pessoal, tudo bem com vocês? Clédis Nascimento aqui com mais uma dica super útil para vocês. Já aconteceu de você tentar navegar no Excel usando as setas do teclado e nada, nada acontece, as setas simplesmente não funcionam. E hoje eu vou te mostrar o que pode estar acontecendo e como resolver isso de forma prática. Então vamos lá, isso aqui, eu não sei se você é assim como eu, usa bastante o teclado, né? Eu uso bastante atalhos, eu uso as setinhas para fazer seleção e tudo mais e às vezes se complica, às vezes se complica, né? Olha só, eu estou aqui com a minha planilha do Excel e quando eu tento fazer, usar as setas, o que acontece? Por exemplo, eu estou aqui nessa cela, eu vou tentar chegar até aqui em clientes, usando a tecla de direção, para cima. Você não está vendo minha teclada, mas você sabe, né? Tecla de direção para cima, olha só o que acontece, nada acontece. Se eu jogar para baixo, olha só, parece que está funcionando, né? Parece que está funcionando para baixo. Parece. Mas na verdade, se eu jogar para o lado, também não funciona para o outro, né? Está tudo parado com base nessa célula. É isso que eu gostaria que você entendesse. Mas enquanto eu trago a solução, aproveite já para inscrever-se no canal, se não é inscrito, curta o conteúdo, comente e compartilhe com outras pessoas. Essa dica vai ser rápida e vai te ajudar bastante. Não esqueça também de tocar no sininho de notificações, para ser notificado sem que lançarmos aulas novas por aqui. Então, olha, a solução aqui é muito simples. O que acontece? Toda vez que você tentar fazer isso, essa funcionalidade dessa tecla, o teclado que está mostrando isso, ela hoje quase não acontece, né? Mas no Excel ainda tem o poder. Então, se você às vezes clicou na tecla errada, isso vai acontecer e aí você vai tentar trabalhar. Olha só. Acaba não dando certo. Imagina que você está aqui embaixo e precisa ir lá para cima. Olha só. Até que para cima e para baixo parece que funciona um pouco melhor, mas para o lado já fica ruim. Não vai. Estou teclando para o lado, não vai para o outro, olha só. Ela vai, mas sempre com base naquela referência. Beleza. O que é que está acontecendo? Está acontecendo. Olha, está aqui para baixo. Scroll Look. A tecla Scroll Look. Ela está ativada. Se você observar bem aqui, já está percebendo que ela está ativada. E... Poxa, como que eu faço para desativar? Olha só. Você pode procurar essa tecla no seu teclado. Hoje em dia, ela é um pouco mais difícil de achar. Me arrisco a dizer que talvez tenha teclados que nem a tenho. Por vir as dúvidas, você vai pressionar o menu iniciar, que está na minha outra tela aqui. E você vai digitar teclado. Então, mesmo que você não esteja vendo, é só você clicar no menu iniciar e digitar teclado. E vai aparecer um teclado virtual. Olha só. O nosso teclado já vai aparecer aqui. Cadê o teclado? Está demorando demais. Demorou, mas vai aparecer o nosso teclado. E olha só. Eu tenho essa teclinha aqui, que ela está em azulzinho, ativada. É só isso que eu preciso fazer. Se você já souber qual é a tecla no seu teclado mesmo, nem precisa abrir o teclado virtual. Mas se você não souber, é só desativar isso aqui. Desativando, você vai observar imediatamente que vai sumir o escuro aqui. E a setinha vai aparecer, vai funcionar novamente. É só desativar. Pronto. Olha só. Desapareceu ali a palavra. E aí você pode usar tranquilamente. Olha para o lado. Vai seguindo normalmente. Tranquilo. É muito legal, porque muitas vezes você precisa usar o teclado para agilizar um cálculo. E com o escuro que é ativado, acaba acontecendo isso. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe nos comentários. Eu aprendi mais uma super dica com o vídeo do Excel. Clica no link para fazer os nossos cursos. E até o próximo vídeo.